Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, ninguém me segura Vou sair com seus amigos, escondido, foi pra noite agora Diz que tá arrependido, deprimido, sai daqui, cai fora Agora quem não quer, você sou eu, agora quem não quer, você sou eu Agora quem não quer, você sou eu, noite pra mim tá perdido Eu duvido, tá sofrindo até agora, tava achando que é perdido Meu querido, dá licença, agora Agora quem não quer, sou eu, agora quem não quer, você sou eu Eu duvido, tá sofrindo até agora Fala, 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 f Seus amigos escondidos Põe pra noite agora Diz que tá arrependido Deprimido Sai daqui, cai fora Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer você sou eu Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer você sou eu Gente, o caminho tá perdido Eu tô ouvindo Tá sofrendo agora Tá baixinho que eu perdido Meu querido Tá sem essa outra Agora quem não quer sou eu Agora quem não quer você sou eu Gente, o caminho tá perdido Eu tô ouvindo Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu sou a cabeça agora Diz que eu posso Me não me segura De aquela canada Já passou, mas eu vou lá Diz que eu posso E aí me segura Eu vou lá, eu vou lá 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 Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá